O Vulto O Vulto Quem era? Era ninguém? Era uma sombra? Era uma pobre sombra dolorida sem risos, sem amores e sem vida? De onde vinha? De além? De um outro mundo? De um mundo triste cheio de amarguras, de dores, de pesares, de torturas? Que fazia? Creio que nada, nem vivia, pois quem vive sente dor, sente alegria e a pobre sombra não chorava nem sorria. Onde ia? Ia ao encontro do futuro que ela sondava com olhar aflito e baço e lhe fugia sempre mais a cada passo. Porque ela é um com a espécie com a espécie e a espécie e o entorno É uma espécie